O voto ativo faz toda a diferença. Eu gosto muito de pesquisar sobre política e entender como o país funciona. Douglas, com apenas 18 anos, já sabe bem a importância da democracia. Assumiu o mandato de presidente do Grêmio Estudantil em 2023. A liderança ajudou no processo de amadurecimento. Eu acabei criando mais responsabilidade e vi muita coisa que estava errada em mim em questão de compromisso com algumas coisas. Então me abriu os olhos para muita coisa. Nada mais democrático do que você ter esse momento em sala de aula, em escola. A gente entende que, além desse processo de debate, discussão para a eleição do Grêmio Estudantil, outros momentos também podem ser muito importantes para a gente poder definir algumas coisas. Até mesmo o espaço de um texto em sala de aula, algum outro tipo de discussão em diversas disciplinas. Por aqui, esse processo de escolha existe desde a década de 90. Mas esta edição recebeu uma aliada, a urna eletrônica. E no ano que o Brasil comemora 92 anos do voto feminino, duas meninas, Mariana e Bruna, de 16 anos, disputaram a liderança do Grêmio pela primeira vez. Eu tenho vontade de fazer a diferença aqui, fazer com que os alunos confiem na gente, que a gente possa ser um porta-voz dos alunos, para os professores e para a direção. Desde pequena eu via, enfim, os alunos maiores, mais velhos, atuando na escola, via eles fazendo a gincana, fazendo os eventos da escola. Sempre quis, eu sempre tive interesse em participar e tal. Alunos do sexto ano do ensino fundamental, ao terceiro do médio, participaram da eleição que totalizou 339 votos. Mesmo num ambiente escolar, a responsabilidade de cargos políticos exige compromisso dos alunos. Veja para eles pensarem na própria qualidade do voto eleitoral, o título eleitoral, mas também no processo da coisa, para que eles entendam que é confiável e que também faz parte da nossa história. A ação fez parte da Semana do Jovem Eleitor. Promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo é que mais jovens participem da política. Em 2024, nos primeiros três meses do ano, o país registrou mais de 116 mil novos títulos para jovens com idade abaixo dos 18 anos. Nesse mesmo período, nas últimas eleições municipais, esse número não chegou a 47 mil. O nosso público-alvo é o eleitor jovem. Aquele eleitor acima de 18 anos, ele é obrigado a fazer o título pela Constituição Federal. No Brasil, nós temos o modelo do voto obrigatório. Então, a partir de 18 anos, ele é obrigado a fazer o título e tem que vir ao cartório. E se não fizer, vai ter as suas consequências, não vai poder assumir cargo público e outras questões. O segundo público-alvo é o jovem de 16 a 17 anos, que esse é o eleitor facultativo. Ele não é obrigado a votar. Mas se ele tiver a intenção de votar, ele precisa vir ao cartório e fazer o título. Então, de 16 a 17, o eleitor tem essa opção. E o terceiro bloco, que é uma dinâmica que a gente utiliza para garantir o direito ao voto, é aquele eleitor de 15 anos e que completará 16 até o dia da eleição. Então, esse eleitor também pode fazer o título até 8 de maio e estar em condições de votar no dia da eleição. Ficou interessado? Você pode solicitar a primeira via do seu título de eleitor até 8 de maio. Vai precisar levar o RG, um comprovante de residência atualizado e o certificado de reservista para os meninos que nasceram no ano de 2004. O cartório fica na rua Garibaldi, número 596, entre a Pinheiro Machado e a Bento Gonçalves. E funciona de segunda a sexta, do meio-dia às sete da noite. O primeiro turno das eleições municipais de 2024, que elege vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas, ocorre em 6 de outubro. E se houver necessidade, o segundo turno vai ser no dia 27 do mesmo mês. Mas, antes de terminar, eu aposto que vocês querem saber quem levou a presidência do Grêmio, do colégio que a gente mostrou no início dessa reportagem, não é mesmo? A Chapa 1, da líder Mariana, ganhou o pleito com 215 votos e vai representar os estudantes. Te liga! O teu voto é essencial para a construção da política da cidade. Ela que garante os direitos básicos que melhoram a vida de toda a população. Independente de cor, gênero, idade ou classe, você tem o direito de exercer a cidadania.